Música Aleluia, aleluia, aleluia Quando outras vinherem me derrubar, firmada em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorei, a Ti eu canto, glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma desejo a ti, junto com os anjos cantarei. Tô solto, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Amém.